Olá anatomistas, tudo bem com vocês? Então vamos continuar nossos vídeos monitorios aí. Continuar não, né? Vamos finalizar o último vídeo aí da monitoria, o último vídeo monitoria, né? A respeito de anatomia do primeiro semestre. Depois, é lógico, vocês vão ter anatomia radiológica aí. Aí eu vou fazer alguns outros vídeos aí que ficaram faltando, faltando, faltando não, né? Mas não deu para fazer no início aí, porque houve esse processo de pandemia, aí a ter se adequado não deu tempo de fazer. Eu já tinha o projeto de fazer esse vídeo para auxiliar tanto monitores novatos quando estivessem entrando, como também os calouros, né? Mas aí então, depois eu vou com a melhora que foi sendo feita aí. Esses últimos vídeos foram melhorados algumas coisas, então eles vão ficar. E posteriormente eu vou fazer uns vídeos aí sobre as partes que não tem aí ainda, né? Que é o sistema esquelético, os outros que eu apaguei aí de uma maneira, tentar fazer de uma maneira que não fiquem tão grandes, né? Dividindo o sistema esquelético em partes, né? Como nós vimos lá, axial, parte apendicular superior, inferior, para não ficar tão grandes vídeos, ok? Mas para auxiliar tantos alunos aí, que depois, mais para frente, surgem algumas dúvidas para alguns alunos na hora que estão vendo a anatomia radiológica, mas também para os novatos que estão entrando aí e os próprios monitores, que vão tentar isso, virar monitores nos próximos semestres, beleza? Então vamos para o nosso último sistema aqui, sistema genital masculino. Já falamos sobre o feminino, né? Que eu falei que era mais simples. E agora vamos falar sobre o masculino, que é um pouquinho mais complexo aí, beleza? Assim como foi no feminino, nós vamos falar aqui começando a parte mais externa e depois adentrando ali a parte mais interna do sistema genital masculino. Só vamos começar aqui, então, com a parte mais externa. Então nós temos aqui, que nós chamamos de pênis, né? Seria a parte toda externa aqui. Aqui você está vendo que está com uns cortes aqui para ir definindo as camadas ali. Mas a parte totalmente externa aqui, com a pele toda mais externa, que seria a estrutura toda aqui, né? Seria o pênis, né? Conhecido aí popularmente como pau, piroca, seja lá o que for, mas anatomicamente falando aqui, pênis, né? Apesar que eu acho que creio que muitos conhecem também com esse nome, ok? Então, na parte mais externa, nós temos a pele do pênis aqui, ok? Depois nós temos uma pele. Esses tecidos aqui, ó, essas faces, tecidos aí que nós vamos falar, não tem tanta importância assim, porque na imagem você nem vai ver isso, né? Então, não tem tanta importância não, mas só para descarga de consciência. Então, você tem a pele mais externa, você tem a face ali, mais interna ali, né? Face interna do pênis, ok? E aqui na parte mais externa aqui, você tem aqui a glândia do pênis, né? Conhecida popularmente como cabeça, mas anatomicamente que é glândia do pênis. A glândia tem essa saliênciazinha aqui que é chamada de coroa, né? Coroa da glândia. E aqui você tem, então, o horto externo da uretra masculina. Aqui está no corte sagital, né? Lógico que seria simétrico aqui as duas porções. Mas, então, glândia do pênis estaria aqui, a outra parte aqui também do outro lado. Coroa da glândia que circunda aqui, a parte mais posterior da glândia. A pele. A pele, né? Ela está retraída aqui, mas tem a parte que cobre a glândia. Ok? Então, a parte que cobra a glândia, que nós chamamos de prepúcio. Assim como teve lá no feminino, que eu falei também, né? Aqui tem uma partezinha da pele que envolve lá o clitóris. Então, nós chamamos de prepúcio lá também. E aqui também, essa parte que envolve a glândia, chamamos de prepúcio. Importante nessa parte aí, salientar, né? Que quando o indivíduo não lava direito o órgão genital lá, não lava direito o pênis, vai acumulando sujeira nessa região aqui da glândia aqui, né? Nessa junção com o prepúcio aí. E isso pode aí gerar algumas doenças e até mesmo câncer. Ok? E se deu câncer, não tem jeito, né? Só... Né? É isso mesmo. Só cortando. Ok? Então, vamos cuidar da higienização do pênis aí, né? É... Então, na parte mais externa, é isso. Aí, passando a parte mais externa, a outra estrutura abaixo do pênis ali, nós temos o que nós chamamos aí, o que é conhecido popularmente como as bolas aí, mas, na verdade, externamente nós chamamos isso de escroto, né? Parou, ok, agora tá um né, né? 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 Meu Deus do céu. Mas tem os tecidos aqui também. Então, isso aqui é chamado mais externamente de escroto. Pra você ver, né, tem umas mulheres que chamam alguns homens de escroto aí, mas, na verdade, todo homem, então, tem uma parte escrota. Então, mas... É... Tirando a analogia aí, vamos continuar aqui. Então, você tem a pele mais externa aqui, né? O tecido mais externo, a pele do escroto, que é essa parte mais externa aqui. Ok? Ou face superficial do escroto também, como tá escrito ali. Pode ser pele ou face superficial. Aí você tem uma face mais interna aqui, mas é chamada de face externa seminal, porque eu tenho uma face interna seminal. E tem um músculo aqui, entre elas, que é chamado de músculo cremaster. É importante esses tecidos? Não, mas só pra você ter uma noção, tá? Que... Tem, né? Só pra descarga de consciência, como eu falei. Mas os tecidos, assim, por exemplo, na imagem, dificilmente você vai ver essa separação. Então, não é uma coisa tão relevante assim. Mas vamos adentrar aqui, então, a parte mais interna do pênis aqui. A parte mais interna dele na região externa, né? Externa é que eu falo ao tronco ali, ok? E na região interna, propriamente, da estrutura aqui dele, do pênis aqui, propriamente dita. Então, você olhando de baixo aqui... Eu tirei ele, mas deixa eu voltar. Eu tenho o quê? Eu tenho um músculo bulbo esponjoso. Nós vamos ver por quê esse nome. Eu vou tirar ele aqui. E você tem um músculo iscocavernoso. Nós vamos ver também por que iscocavernoso. Aqui, você tem aqui, ó... Vou tirar a face ali. Você tem aqui o bulbo, né? Que é essa dilataçãozinha posterior aqui. Perto do orifício anal aqui, ó. Mais posterior, pra você ter uma ideia lá, né? Perto do orifício anal ali. Então, você tem um bulbo aqui, posterior, ok? Que é essa dilatação, que seria cimento. Que tá bem do lado aqui também, né? Continuando aqui. Então, redondinho aqui o bulbo. Que depois continua aqui como corpo esponjoso. E você tem um ramo do pênis aqui, né? Que aqui já tá chamando como corpo cavernoso. Mas aqui, nós tratamos como ramo que sai um de um lado, um do outro lado. Então, são pares, né? Sai um de um lado, um do outro lado. E juntam ali mais na frente e depois como corpos cavernosos. Ok? Ok, 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 ok. Tá difícil, né? Outra parte importante aqui é que a raiz aqui, então, é formada por esse bulbo aqui. O bulbo é único, tá, gente? É só os ramos aqui que formam. Que saem dois aqui, um de cada lado. E depois formam ali, se juntam ali, formando os corpos cavernosos ali. É, o corpo cavernoso. Mas, nessa cruzamento entre o ramo e o bulbo aqui, você tem a raiz, né? Juntando com os ramos de vascularização aqui. Você tem a raiz aqui nessa região, a raiz do pênis aqui. Beleza? Então, lá, dando continuidade, olhando o corpo sagital lateralmente aqui, você tem medialmente, né? Mas olhando de forma lateral. Aqui você tem o bulbo, então. E, seguindo aqui, você tem o corpo esponjoso que envolve, né? A uretra. Lembra aquela parte esponjosa da uretra masculina aqui? Que dá dilatação, força, né? Na vicular que eu já falei. E o ósseo externo da uretra masculina. Então, corpo esponjoso. Tem até uns buraquinhos aqui, né? Que assemelham mesmo a esponja. Então, corpo esponjoso. E, acima, aqui você tem o corpo cavernoso. Beleza? O corpo cavernoso. Então, o corpo cavernoso, se você prestar atenção, ele envolve, né? Ele envolve aqui o corpo esponjoso, ok? É como se o corpo esponjoso estivesse dentro dele ali. Como você pode imaginar aí com um pão de hot dog aí, de cachorro quente. Onde está ali dentro, né? O pão ali. O pão está ali e o cachorro quente ali, a salsicha está ali dentro. Então, ele é como se fosse o cachorro quente, o pão formando o u, assim, né? E ali dentro ali, fica o corpo, olha lá. Isso seria as beiradas do pãozinho aqui. E ali dentro ali seria o corpo esponjoso, né? Ok? Então, corpo cavernoso, corpo esponjoso. Aí, antes de adentrar ali, vamos falar aqui sobre a parte ali do testículo. Então, dentro do escroto, né? Passando por essas camadas que eu já falei aí, você tem lá dentro do escroto, então, você tem o testículo, ok? Com a sua borda anterior, borda posterior, extremidade superior, extremidade inferior. Isso é importante? Não. Isso é só você saber mesmo, situar aqui mais ou menos. Isso é difícil, se você tirar a fila aqui, fica bem difícil você saber qual que é essa borda anterior, borda posterior, extremidade, né? A não ser, por um fato aqui, ó, se você olhar a próxima estrutura que nós vamos falar aqui, que eu vou falar aqui, é o epidídimo. E o epidídimo está na parte superior. Então, se você visse as entradas ali, se eu tirasse o epidídimo e te dasse o testículo, você conseguiria ver que a parte superior é onde que tem as entradas dos ramos ali, né? Do epidídimo e dos vasos. O epidídimo, então, ele tem uma cabeça, ele é dividido em três partes. Cabeça, corpo do epidídimo aqui, né? E a cauda do epidídimo. Deu a curvinha aqui, começou a subir, eu chamo de duplo do deferente, beleza? Duplo do deferente. E os vasos gonodais nada mais são que a união do duplo deferente aqui, né? Essa parte do epidídimo aqui. E os vasos de vascularização, juntando todos esses vasos, nós chamamos de vasos gonodais. Então, o epidídimo vai, o duplo do deferente ali, né? Depois a curvinha aqui é duplo do deferente. Ele vai subir o duplo do deferente. E vamos ver onde que ele vai chegar ali. Então, ele subiu o duplo do deferente aqui, subiu. Passou aqui, né? É, circundando ali a parte ilíaca ali, né? Perto da veia ilíaca aqui. Veia ilíaca e artéria ilíaca ali. Nessa região, nessa altura mais ou menos. Dá uma voltinha ali, perto na região ilíaca ali. E vai lá pra trás ali da bexiga. Do outro lado é a mesma coisa. Tá cortado aqui, mas é a mesma coisa, né? Vai subir, porque tem dois testículos. Então, vai subir o esquerdo aqui. Vai dar essa voltinha ali também. E vai pra trás ali da bexiga. É, se você olhar o calibre deles aqui, lembra, parece um pouco, né? Aqui tá fácil, aqui tá com coloração diferente. Mas parece um pouco. Pode confundir um pouco aqui, um pouco aqui, com o ureter, com os ureteres. É, mas é só lembrar aqui, os ureteres vêm lá de cima, né? Os rinhos. E o duplo do deferente vem lá de baixo, né? Dos testículos. Beleza? Então, vamos ver pra onde que ela vai ali atrás ali. Vou tirar o quadril aqui. E estamos aqui, então, posterior à bexiga aqui. Vamos ver assim nela aqui. Chegou ali, então, o ducto deferente esquerdo. O outro ducto ali chegou também, né? E aqui eles têm uma dilatação, ambos, né? De um lado e do outro aqui. Essa dilatação, tá vendo aqui? Uma abertura que eu chamo de ampola, né? Igual lá no útero lá. Então, eu chamo de ampola do ducto deferente. Então, vai continuar aqui como ducto deferente aqui. E vai juntar com o ducto da glândula seminal, né? As glândulas seminais aqui. Ou vesículas seminais. Que também são simétricas. Uma de cada lado aqui, né? Tem uma de um lado e uma do outro lado aqui. Né? Tudo que tem de um lado tem do outro. Então, tem a ampola aqui, tem a ampola aqui. Tem a glândula seminal ou vesícula. Que você pode chamar de qualquer... Como queira, você... Como queira, ou vesícula ou glândula. Então, faz a ampola e as glândulas de ambos os lados. Beleza? Então, juntou ali... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Juntou aqui, ó. O ducto deferente. Juntou com o ducto da glândula seminal. Formou o ducto ejaculatório que se encontra dentro da próstata, né? Lembrando que a próstata estava abaixo lá. Que nós vimos no sistema urinário. Abaixo da bexiga. Ok? Então, pra que serve essa glândula seminal? A glândula seminal vai excretar aí o líquido, né? Os nutrientes aí. Pra nutrir o espermatozoide. Então, quando saiu de lá do testículo, saiu como espermatozoide. Quando chegou aqui e recebeu essa nutrição, né? Pra dar ele a energia necessária aí pra ele continuar a caminhada dele. E efetuar a sua meta ali. Já não chamamos mais de espermatozoide. É lógico que ele está contido aqui. Mas agora nós vamos chamar de seme, ok? Então, o espermatozoide está contido no seme. Mas aqui e pra lá nós chamamos de seme. Não só de espermatozoide, mas... A partir do ducto ejaculatório aqui. Que é formado pelo ducto deferente. O ducto da glândula seminal. Ou vesículo seminal. E vai parar onde? Vou tirar aqui. Vai parar aqui então na porção aqui. Na primeira porção aí. Após o ósseo da uretra masculina. Na primeira porção que é a porção prostática da uretra masculina. Então o seme vai cair ali, mais ou menos na parte média dela ali. Dessa porção prostática. E vai seguir aqui. Mas antes de seguir. Vai receber um pouco mais de nutrição ali. Das glândulas buburetrais. Lembra que eu falei que tem a parte bubar. Ou imembranosa da uretra masculina. Porque tanto a membrana como as glândulas bubares são mais ou menos nessa região. Então tem as glândulas bubares que vão nutrir ali um pouco mais esse seme. Pouca coisa tá. Quem vai fazer isso mesmo é a glândula seminal. O vesículo seminal ali. Essa glândula aqui também é responsável aí por. Pela lubrificação. Então chegou aqui né. Ducto ejaculatório. O seme vai passar ali. Entrar ali na primeira porção ali. Da uretra masculina. Que é a parte prostática da uretra masculina. Porque tá na próstata né. Tá na região prostática. Tem o oste interno da uretra masculina. Parte prostática da uretra masculina. Daqui o seme vai seguir aqui. E vai receber um pouco mais de nutrição dessas glândulasinhas. Que tem um de um lado e um do outro aqui. Que é chamada de glândulas buboretrais. Que tá na região ali que eu falei. Lembra? Que eu falei que a próstata tem o nome ali de. Deixa eu ver isso aqui. De essa porção da próstata aqui. Nós chamamos de parte prostática. Parte... Prostática não. Parte bubar. E membranosa da uretra masculina. Porque a parte membranosa tá aqui. Bem nessa região também. E as glândulas bubares. Então parte membranosa e bubar da uretra masculina. E depois vai seguir aqui. O seme vai seguir então pela parte. A maior parte da uretra masculina. Que é a parte esponjosa da uretra masculina. Passar pela fossa navicular. Até sair aqui no hóscite externo da uretra masculina. Beleza? Então é isso. Então saiu lá, né? Voltando aqui. Saiu. O epidídimo aqui. Saiu aqui do testículo. Como... É... Falar um pouco mais alto. Que tem um carro. Que o cara faz aqui. Pelo amor de Deus. É... Tem um testículo. Então saiu como... Como espermatozoite. Subiu aqui. Passou pelas porções do epidídimo. Cabeça. Corpo. Calda. Subiu pelo duplo diferente aqui. Né? Passou aqui na... Ao nível aqui da veia ilica. Artéria ilica. Mais ou menos na altura delas aqui. Da veia ilica. Mais ou menos. Mais ou menos. Na altura da veia ilica e artéria ilica. Tem uma curvinha. Foi parar lá. Atrás do... Atrás da... Da bexiga. Lá, né? Tem uma dilatação. E depois houve a redução aqui de novo, né? O estreitamento. Juntou com o ducto da glândula seminal. O vesículo seminal. Que vai excretar aqui o líquido de... De nutrição aqui do esperma, né? Então vai formar o líquido aqui. O sêmen. Ok? O sêmen vai passar então pelo ducto ejaculatório. Que foi a união do ducto diferente com o ducto da glândula seminal. Formou o ducto ejaculatório. Que está dentro da próstata. Vai cair aqui. Vai sair. O sêmen vai sair aqui na primeira porção aqui da uretra masculina. Que é a parte prostática da uretra masculina. Passar pela parte membranosa bubar. Onde vai receber mais nutrição das glândulas bubárias aqui. Buretrais. E depois vai seguir aqui na parte esponjosa, né? Que é a maior parte. Lembra da esponjinha aqui? Lembra do bob esponj aí? Parte esponjosa maior. Então... O bob esponjão maior. Então vai passar por essa parte esponjosa da uretra masculina aí. Até chegar aqui na fossa navicular. E o oce externo da uretra masculina. Beleza? Então é isso. Sistema genital masculino é isso aí. Deixa eu só ver se não... Esqueci de falar nada. É... Lembrando aqui também... Só voltando um pouco aqui... Só voltando aqui, ó... Nós temos aqui também, lembrar... Que tem uma camada que cobre o testículo aqui. Chamada de túnica albugínia. Né? A túnica albugínia, ela tem os septos dela lá dentro. Do parênquima, né? Toda vez que eu falo parênquima, você lembra da parte funcional ali, do órgão ali, do tecido que eu estou falando. Beleza? Então se você cortar aqui... Vamos fazer um corte aqui. Qualquer posição aqui, você vai ver lá dentro lá, os septos. Lembra? De septos que separam, né? É... Cavidades. Ou simplesmente separam partes do parênquima. Igual uma laranja, uma mexerica que você corta lá. E tem aqueles septozinhos, né? Que separa, divide certinho lá os gomos da laranja, da mexerica. Então o que você tem, corta, você tem os septos da albugínia ali separando as partes funcionais ali do parênquima do testículo. Beleza? Então, túnica albugínia ali lá de fora e lá dentro tem os septos da albugínia, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É... Não creio que não. Acho que é só isso mesmo. Qualquer coisa aí, eu tiro a dúvida aí no... Na videomonitoria lá, na live lá, no Timens, ok? Ou pode perguntar também no WhatsApp se surgiu alguma dúvida. Eu também respondo sem problema nenhum. No mais, é isso, né, galera? É... Agradeço a todos aí por terem acompanhado os vídeos aí. Peço desculpas por qualquer inconveniente. E estou à disposição, como eu disse aí, estou à disposição para... Para que precisarem aí, né? Mesmo posterior aí às aulas aí, a... Essa primeira etapa de anatomia aí. Se precisar lá na frente, tiver alguma dúvida ou puder ajudar, estarei à disposição aí. No mais, tudo de bom para vocês. Bons estudos. Espero que todos sejam aprovados aí. E tudo de bom. E viva a anatomia! Beleza? Abraços aí! A piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down, down What? Sorry, just quickly. What if it is? Da 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 Obrigado.